A gente tá ganhando, mas se quiser lutar, eu luto, eles já tão fazendo na real. Eles tão fazendo, eles tão fazendo. Então, persistente mano, vou chegar lutando, foda-se. Eu preciso de botar o seu dano, porque eu dei todo o meu dano. É isso, matamos todo mundo. Caralho, a gente realmente matou todo mundo, véi. É ué, tipo, você chegou, eu lutei. E aí, editora, véi. E aí, editora, véi.